Apoca-me-descamente O povo do Pico de Ação O que de ser? O Revolver A Boca de Olação O caço do arel O Pico da Mala O Lomar da Bell E os cantor das sonhas E o Manga Amor E o Manga de Gentile O que eu juro E jura o que não, o que não tem, achem que assim, no seu próprio bem, com tão legais, pode ser bem, pensam que sabem de tudo, porque eu não sei, Você se reem, gente, eu sinto lá, o que não tem, achem que assim, no seu próprio bem, nem antes, ai, já, 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 já,астas, ällas, alcançam que saúde,sym, assinam 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 que saúde,sím e-a-taps de saúde,sym, assinam que saúde, mas saúde, olá, всёm treinam que saúdede ó isso, pro risco de azumar paração, ... ... ... ... O caso de cincar, o paulo citatal, trabalho no jantar, e que parte do jornal, tem a sua patrulla, pois esse país é um dinheiro de droga. ... ... ... O que eu não sei, é o quê? É o quê? Foi um brilho que euhouses, e euuję, euço um brilho que eu sparks Foi um brilho que eu sofrer, tudo bem, eu passo Foi um brilho que eu faz Foi um brilho que eu sou Foi um brilho que eu SOFRER Foi um brilho que eu acho Foi um brilho que eu faço O que é isso? A CIDADE NO BRASIL OK, Uribe! Fala, paz, ao seu nosso convite! Não pode acontecer de fim... mas é em pegar o meu desejo! Não pode ser com o seu irmão, se isso é da sua vida! Não pode ser com o seu irmão, não pode ser com o seu irmão... Faz o meu marido do céu e do céu! O vento é a luz e a defesa Quando o parador é o fio do sol Tá roubando agora! E o dereg André? O dereg André, ó E o manhã que vai se segurar Tá aqui! E o branco é um atropelado Matilas e o locomotivo Matilas e o cobre Matilas! Ei! O meu nome é um dia da Cine, 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 mas a verdade é que eu amei, mas que a gente é uma partida, o meu nome é um dia da Cine, 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 Tchau, tchau.